Nós, nós, ainda estamos a fazer essa marcha por bem, porque onde termina a inteligência do homem, o que vai surgir é a violência, mas nós não queremos violência. Mas em última instância, em última instância, se o conselho constitucional não resolver este problema por bem, isto poderá culminar com a violência jamais foi vista. A RENAMO nunca tem medo. A RENAMO dirigiu a guerra de 16 anos. Como hoje estamos a dirigir a marcha e a RENAMO não vai recuar. Ouviram ou não? Estamos juntos ou não? Vamos continuar a marcha ou não? Vamos continuar a marcha. Vamos continuar com a marcha. Viva a resistência nacional moçambicana! Viva a resistência nacional moçambicana! Viva a vitória! Viva a vitória! Muito obrigado, população de Kilimane. Muito obrigado. Eu, meu nome, chamo Meirias Macacho Marceta de Acama. Muito obrigado.